E aí galera do IntacTV, tô aqui rapaziada jogando um joguinho chamado Line of Sight e essa foi a minha primeira kill rapaziada Eu não faço ideia de como joga isso, tá? Eu sei que tem poderzinho, fiquei sabendo Mas eu não tava querendo usar, esse é o meu primeiro contato com o joguinho, eu não sei nem quem é amigo, quem não é Tô morrendo na granada E eu acho que isso aqui é um TDM, né? E vamos que vamos, né? Já comprei sniperzinho aqui, como? Galudão? Gente Que isso Aê, será que tem bullet drop? Não sei Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Dando aquela estreifada marota, pá, não sei o que lá Opa Ó, tem um mulherzinho ali Uh Moody kill Vamos tacar a granadinha ali, que eu já tô ligado Oh Oh, fantastic Maneirinho, hein? Uh, errou Vai ficar no red glitch Inacredible Que que é isso? Opa, era pra ter pego isso aí Vai aparecer Última bala Vamos lá, eu tô 7 barra 1 Filho Todo dia um 7 a 1 diferente Inacredible Muito bom Que isso gente, eu não tô nem saindo do lugar E pelo que eu vi também Esse jogo não tem muito recuo não, meu mano Tipo, eu sei que eu tô jogando de sniper Mas eu joguei de Eu joguei o O co-op lá Será que tem varadão? O que que a gente tem que fazer? É só matar os outros mesmo? Que pontua? Ou tem que Conseguir conquistar um Um local Gente, eu tô vesgo O que que é isso? Quando eu achar a minha sensibilidade aqui Eu quero ver, hein? Inacreditables Tô muito inacreditável pra esse jogo Tô sem munição E agora? Tem que morrer Aperte a doelha Posso pegar uma arma do chão, né? Não posso Ih! Caralho O que é isso, gente? Tomei do sniper Vamos lá Ó Ele que me matou, será? Olha o cara Onde é que ele tava? Kill Tentar dar uma agressivada Tem um cara Que isso, gente? Tem um cara Nem vi É, realmente tem um cara ali em cima Vral Revenge Abrindo pixel Estilo Rainbow Cadê? Gente, é muito super poder nesse jogo Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo Eu vou subir aqui É só É só esse pouquinho, esse mapa? Que isso? O que aconteceu aqui, gente? Kill Eu quero ser incrível de novo Como é que faz? Nossa Tomei um cabeção agora, viado Eu Que isso? Não tem noiscope Nesse jogo A agüe tá começando a ficar ruim pra nós Começando a ficar ruim Preciso entender O que que esse cara tá fazendo, gente? Me distraindo, amigo? Vamos lá, vamos lá Kill A sniper é meio lentinha Mas dá pra brincar Os cara Multi-kill Vamos que vamos Tirando a cabeça Muita gente mirando ao mesmo tempo Que isso? Onde é que eu nasci aqui? Que isso, gente? Não tô entendendo esse jogo Como é que faz? Tem que passar na vida locais aqui mesmo, então Passar na vida locais Mata! Como é que faz pra acabar esse joguinho também? Deve tá 10 minutos de vídeo Vamos que vamos Tô nem aí Estou ferido Ai, 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 ai Fudeu agora, bro Tem que dar uma Uh! Deixa eu sair daqui Que o nego vai O nego vai vir atrás Deixa eu atravessar essas caixas aqui Ai, 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 ai O cara tá do meu lado Não vi, gente Vai estreifar Fala pra ele Tem mais um cara ali Ou morreu Deve ter morrido Deve ter morrido E opa Sem especial Você, tá? Cinco balinhas Nesse sniper É sacanagem Gente, para com esse especial aí Vamos jogar na arminha mesmo Sem sacanagem E aí, vou pegar a sniper E aí, vou pegar a sniper desse cara aqui Parece que tá mais Melhor equipado E mais melhor Muito bom, hein, Tacti E aí, corre, corre, corre Não acha ninguém Corre do bagulho Eu acho que vai ter um cara Ali em cima, né? Sempre tem um camperzinho O som do jogo bugou Nossa, essa sniper tá muito lenta Tá mais lenta que a minha Eu acho, pelo menos Ou não É só impressão Fantástico Tiro na perna Tá acabando, eu acho Aê, acabou O MVP, o Hector Sem camisa ali, ó Do Facebook Então é isso aí, galera Gostei pra caramba do jogo Só não gostei desse lance De super poder Mas Isso aí é do game, né? Não tem como fazer muita coisa Maior sequência de eliminações Dez eliminaçõezinhas Eu queria ver o meu frag Eu não vi o meu frag Olha lá, cara 24 barra 9 Tá decente Foi a primeira vez, tá decente Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Dê aquele like aí Pra fortalecer Compartilhe com seus amiguinhos E é isso aí Falou Acabou o vídeo Tchau Tchau Tchau